Olá queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo mostrando pra vocês o que eu comprei durante esses meses. Como vocês sabem, eu não compro todo mês seguido assim um do outro, eu compro um pouco aqui, um pouco lá e assim por diante, e junto tudo e gravo um vídeo geral pra vocês. Como vocês sabem, eu não vivo de ostentação, então se tem bastante coisa, foi como eu disse, é porque eu fui juntando, não comprei tudo de uma vez, tá bom? E eu gravo esse vídeo porque eu amo assistir e adoro também assistir os dos outros. Se vocês estão curiosos pra saber o que eu comprei, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom pessoal, eu vou começar mostrando pra vocês presentes e alguns acessórios assim de informática, acessório pro celular, vou mostrando assim, tá? Depois eu vou pra roupa e acessório, tá bom? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês esse tênis aqui da Nike que eu ganhei, deixa eu pôr aqui. Que eu ganhei esse tênis, ele é branco, eu ganhei da tia do meu marido. Gente, esse tênis é muito lindo, muito confortável, eu tô sempre usando ele e sempre que eu uso eu lavo, porque gente, tênis branco é complicado, né? Só quem tem sabe que sofre. Esse daqui é o Nike City Court, eu acho que é assim, a pessoa que é expert em inglês, como vocês sabem. Então é esse daqui, ele é assim embaixo, ó, aqui esse solado. Gente, ele é muito confortável, eu não sei falar preço porque eu ganhei e eu tô amando. Agora, continuando mostrando presente pra vocês, dessa mesma tia do meu marido, eu vou mostrar mais três presentes, tá? E eu vou contar uma história antes de mostrar esse presente que eu tô aqui na mão. Gente, eu sou doida por causa de Barbie. Quando eu era criança, era o brinquedo que eu mais gostava era Barbie. Eu tinha três bonecas só, nunca gostei de boneca, gente. Mas Barbie, eu tinha um monte. Mesmo que seja aquelas de plástico, mas eu tinha, sabe? Eu amava Barbie. Até hoje, eu falo que se Deus me der uma filha mulher, eu tô feita. Porque eu vou realizar todos os meus sonhos na minha filha. Mas já que eu não tenho filha e as pessoas entendem, né? O gosto da pessoa aqui. Ela me deu uma Barbie, gente. Sim, eu ganhei uma Barbie. E a pessoa aqui ficou super feliz, né? Eu ganhei essa Barbie aqui dela. Deixa eu arrumar ela aqui pra vocês verem. Eu sei que vocês vão falar assim, nossa, Amanda, que infantil. Uma mulher já casada com Barbie. Gente, mas eu quando eu era criança, eu não tive condição de ter essas Barbies. E hoje que eu posso ter condição e as pessoas me dão, por que não? Eu acho que a gente nunca tá velho pra ter um brinquedo. E além do mais, não é pra brincar, gente. Eu não brinco, não. Isso aqui é pra deixar na minha estante de livro, que eu já mostrei pra vocês. Também, se vocês quiserem, eu faço um tour dela, como eu já falei em vários outros vídeos. Então, eu deixo lá na decoração, gente. E ela vem com esses sapatinhos chiquérrimo. E ela é assim, ó. E o cabelo dela, gente, muito lindo, né? Eu gosto bastante. Então, gente, se você gosta de Barbie, gosta de colecionar carrinho, bora lá dar continuidade na sua coleção, né? Por que não? Agora eu vou mostrar pra vocês dois produtinhos de pele, gente. Que, como eu falo pra vocês, eu amo creme importado e eu adoro Body Splash. Assim, depois de tomar banho, sabe? Pra dar aquela borrifada. É lógico que Body Splash... Body Splash... É claro que Body Splash não é um perfume que vai durar 24 horas, né, minha gente? É só pra se refrescar, assim. Então, eu ganhei esse daqui de Vanilla. Vou tentar focar pra vocês. Gente, esse creme aqui é muito bom. Sabe? Ele não é da Victoria's Secrets. Eu não vou me arriscar a falar a marca. Vou ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Porque, gente, como eu sou muito boa em inglês... Eu sei que vocês aí de casa vão ficar com inveja, né? Então, eu nem vou falar. E, gente... Ele é muito bom. Caso a câmera não focou a marca, eu posso deixar escrito aqui pra vocês. Passando aqui embaixo, do lado, em qualquer canto aqui. Eu posso deixar pra vocês. Gente, é muito bom. Eu não conheci essa marca como creme. Eu conheci como outros produtos. Eu acho que também foi... É de... É o mesmo desse, ó. O mesmo... A mesma fragrância, os dois. É a mesma fragrância, os dois. Eu gostei bastante. Eu sempre passo esse creme antes de dormir. Quando a minha pele tá muito ressecada, eu gosto bastante dele. Porque ele não é molengão, sabe, gente? Ele tem aquela consistência de manteiga corporal, sabe? Eu gosto muito. E agora, esse Body Splash. Também de Vanilla. Eu sou a louca da Vanilla. E eu gosto... Muito. Eu vou até espirrar um pouquinho, gente. Pra vocês verem de casa. Sentir o meu cheiro aí do outro lado. Gente, ele é muito gostoso. Se deixar eu tomar o banho disso aqui, sabe? Aquela doida que fica assim, ó. É eu, gente. Vocês podem ter certeza. Eu gosto muito de dormir com esse cheirinho, sabe? Eu gosto de dormir com cheirinho. Algum cheirinho eu gosto de dormir. E os dois juntos, gente... Ai, que maravilha. É uma combinação perfeita. Os dois é da mesma marca, tá? Não sei falar preço que eu ganhei. Mas eu deixo o nome pra vocês. Esses presentes aí que eu falei. O tênis, o perfume e o creme. E a Barbie. Eu ganhei da Tia Neide. Vou mandar um beijo pra ela. Eu sei que ela não assiste os meus vídeos. Porque ela mora muito longe. E ela não tem tempo pra ficar assistindo. Mas, Tia Neide, se você assistiu os meus vídeos... Muito obrigada. Eu amei os presentes. Eu uso tudo. E, claro, a Barbie também é um objeto de decoração. Então, eu uso. Obrigada. E outro presente também que eu ganhei de uma outra tia do meu marido. Essa é da Tia Marlene. Foi essa blusa aqui. Olha que linda, gente. Eu vou tentar aproximar bastante pra vocês verem. Ela é de lantejoula. Não sei se aí na câmera dá pra vocês verem. Mas, gente, ela é muito linda. Ela é assim, atrás. E na frente já tem essa marca bem grande aqui. Da Aeropostale. Não sei falar certo. E eu já usei essa blusa. Ela é muito gostosa. Eu sempre gosto, gente, do pessoal que mora lá. Ou quando alguém vai viajar, trazer blusas assim, gente. Porque, além de ficar um look arrumadinho, sabe? Fica um look meio despojado. Ah, eu gosto muito dessas blusas. E elas são muito confortáveis, sabe? Fica bem encaixadinha no corpo. E também eu vou agradecer a Tia Marlene. Obrigada. Eu amei a blusa. Amei a cor da estampa, né? Que a pessoa aqui é doida do rosa. Então, eu gostei muito. Agora eu vou mostrar pra vocês capinhas de iPhone. Gente, faz, eu acho que, quase um ano que eu tenho meu iPhone. E eu posso contar nos dedos quantas capinhas eu tenho. Aí, gente, eu tava no Facebook. E eu vi que a minha menina tava vendendo muito barato. Ela tava desfazendo da coleção dela. Então, sobrou poucas unidades, né? Que pena. Então, eu vi lá. Eu corri comprar. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar uma. Então, dessa menina, eu comprei quatro capinhas. Vou começar mostrando essa aqui da Ariel pra vocês. Ela é assim. Por dentro ela é preta. E é aquele material mais duro. Não é silicone, tá? Comprei essa da Jasmine. Toda tatuada, com cigarro. Toda despojada. A mesma coisa por dentro. Também material durinho. Comprei essa que já tá até no meu celular. Como vocês sabem, eu amo os Simpsons. Eu comprei essa do Bart. Aqui do lado ela é transparente. E aqui tá no meu celular. E a última que eu comprei foi essa de fita cassete, gente. Eu sei que vocês vão falar se é Amanda, mas essa é muito antiga. Gente, mas eu gosto muito dessa capinha. Além de proteger bastante, o pessoal fica mal olhando, assim. Porque muita gente nem usa mais. Mas eu não tô nem aí pra moda esses negócios. Se eu gosto, eu uso. Gente, eu paguei muito barata. Cada uma dessas capinhas, sabe quanto eu paguei, gente? Nem na lojinha ali da esquina você vai encontrar por esse preço. Paguei R$10,00 em cada capinha. Muito barato, né, gente? E fora que a qualidade delas, elas estão super novinhas. Muito novinhas mesmo. Acho que a menina cuidava bem pra caramba. Pena que só tinha essas, mas eu já deixei recado pra ela avisando que se ela tiver mais, eu quero. Pra ela separar pra mim, pra mim dar uma olhada. E, gente, foi um ótimo investimento. Agora eu vou mostrar uma capinha que eu comprei recentemente, gente. E eu achei... Recentemente, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês uma capinha que eu comprei recentemente. E ela é muito linda. Olha que capinha bafônica, minha gente. Olha que lindeza. Aqui do lado também ela é toda cheia de strass. Por dentro ela é branca e é aquele material dourinho. Essa capinha aqui eu comprei na Pink Biju. E ela tava muito barata, gente. Ela custava R$60,00. Isso mesmo, gente. R$60,00. E saiu por R$18,00. Eu não poderia deixar de comprar, né, minha gente? Eu sei que esses strass aqui com o tempo vai saindo. Mas enquanto não sai, eu vou usando. Com certeza. Agora eu vou mostrar pra vocês dois livros que tá super na moda. Que eu tenho certeza que você aí de casa já conhece esses livros. Que é o... Tcharam! Jardim Secreto. Secreto. O Jardim Secreto e o Floresta Encantada. Olha que lindo esses livros, pessoal. Esse é o Floresta Encantada. Esse aqui eu ainda não comecei a pintar. Ele está sem cor ainda, ó. Não pintei ainda. E esse aqui é o Jardim Secreto. Que eu já comecei a pintar. Ó. Minhas pinturas não tem nada demais, tá, gente? Eu não faço nada sombreado. Não faço nada disso, não. Minha pintura é forte. Eu gosto de pintura forte. Olha. Agora eu tô nessa página. Que eu já terminei também. Agora eu tô nessa daqui, ó. Dessa coruja maravilhosa. E olha, gente. Tem muitos outros desenhos, olha. Se vocês não conhecem esse livro, gente. Procura resenha. Procura alguma coisa na internet que vocês vão achar. Porque, nossa, esses livros aqui, gente. É muito viciante. Eu sei que eu sou doida de comprar os dois numa porrada só. Mas, gente. Tava super em falta. Eu fui encontrar lá no Shopping Dom Pedro. Que é a prima do meu marido. Que também chama Amanda. Um beijo, Amanda. Obrigada por ter comprado. Que eu tava louca por causa desses livros. Pra vocês terem noção, eu mandei mensagem pra ela na sexta. Amanda, você vai no shopping? Eu tô necessitando daqueles dois livros. Você não compra pra mim? Ela foi na FENAC, gente. E ela não encontrou esses livros. Tava em falta. Aí, ela foi na livraria Leitura. Que fica lá na Praça de Alimentação, lá embaixo. Bem perto, assim, do cinema. Aí, ela foi lá e ela encontrou os dois. Cada um tava saindo R$29,90. R$30, né? Então, aí, eu já fui. Sábado de manhã, eu corri. Comprei o lápis de cor de 48 da Faber Castel. Que eu não vou lembrar o preço. Mas não foi tão barato assim. E, gente. Eu tô em love pelos meus livros. Gente. Não vejo a hora de terminar os dois. Mudando completamente o foco. Agora, a gente vai falar um pouquinho de informática, gente. Porque vocês que é blogueira, sabem a necessidade que a gente tem de estar ligado a essas coisas. De estar necessitando dessa área. Eu, como eu já falei pra vocês, eu trabalho com essa área de informática. Eu sou vendedora numa loja. Então, gente. Isso cobiça a minha mão de comprar, sabe? Quando chega alguma câmera, alguma coisa nova, eu fico doida, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês três coisas que eu comprei este mês. Eu vou falar este mês, mas vocês sabem que não foi este mês. E eu vou mostrar agora pra vocês. Toda blogueira, iniciante, ou que já tá aí há muito tempo aí no YouTube, sabe que a gente necessita de uma HD externa, gente. Eu falava. Não, impossível. Eu sou iniciante no YouTube. Até parece que eu vou gravar tanto vídeo assim pra encher a HD do meu notebook. Gente, a HD do meu notebook lotou. A HD do meu notebook era de 500GB e lotou. Vocês não têm noção. Aí, o que eu fiz? Realmente, eu preciso comprar uma HD externa. Aí, chegou esse modelinho lá na loja. Que é esse daqui. Da Cia Gate. Essa aqui é o modelo Slim. Ela é bem fininha. E, claro, vocês vão falar, se a manga, mas por que você comprou de 2TB? Porque a de 2TB e a de 1TB, gente, tava a diferença de R$100. Então, eu falei assim, ah, então eu já vou investir numa coisa grande, maior, né? Pra depois eu não ficar gastando dinheiro com várias, né? Então, eu já comprei essa. Eu paguei R$430. Esse aqui, deixa eu ver se tem algum modelinho pra passar pra vocês. Não, não tem nenhum modelinho. Mas eu achei que eu fiz um ótimo investimento. Porque, gente, você vai comprando pendrive, HD, de pequenininha, não sei o que, não sei o que. Você vai ver, você gastou mais de R$430, sendo que você poderia juntar tudo que você tem e colocá-la de 1TB. Então, eu já pensei por esse lado e já comprei uma bem grande. Outro investimento que eu fiz aqui pro canal, pras edições de vídeo, foi um fone de ouvido, gente. Porque quem edita vídeo sabe a dificuldade que a gente tem, às vezes, de ficar editando com fone. Por que, gente? Às vezes você compra esses fones baratinhos aí. E, gente, que sofrimento pra escutar. Você tem que mandar o povo, assim, do lado, calar a boca. Calar a boca pra você escutar o que você tá falando. Então, esse mês, eu comprei um fone de ouvido. Ele não tá aqui, mas ele tá ali, eu vou mostrar pra vocês. Que é esse daqui da OX. Riad 7 USB Prime HS201, é o modelinho dele. Aí, aqui do lado, você tem como aumentar o volume, bloquear o microfone e aumentar o volume, né? Que eu já falei pra vocês. E, gente, ele é muito bom, esse fone. Eu paguei R$80,00, mas foi um R$80,00 muito bem pago. Porque o meu notebook, ele não tem entrada P2, de fone nem microfone. E só tem uma. Então, quando eu vou editar, às vezes, eu quero falar no vídeo. Ou eu usava só o fone e gravava com o microfone do próprio notebook. Ou, sei lá, outro jeito que eu ia inventar. Aí, eu vi que chegou esse modelinho USB. Aí, eu falei, ah, eu vou comprar. Que é esse daqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é assim, ó. Ele é bem grande. Aí, ele vem o microfone. Deixa eu virar aqui, que tá do lado errado. Ele é assim, ó. Tá vendo? E ele é muito bom, gente. Ele vem aqui, ó. E com o pininho USB. Porque o meu notebook, ele não chega a ser o Ultrabook. Mas, ele é bem fininho. Então, ele não tem o gravador de DVD. Ele não tem as duas entradas. Então, esses notebooks mais modernos, assim, que estão saindo agora. Eles estão investindo nessas mais entradas USB. Entendeu? Eles estão eliminando a P2 e colocando USB. Outra coisa que eu comprei, assim. Tanto pro canal, quanto pra facilitar a minha vida. Foi uma... Deixa eu segurar aqui. Foi uma mesinha, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar direito. Ela é assim, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Sabe aquelas mesinhas de edição? Pra você editar deitada, sentada no sofá. Ela é assim, ó. Aí, ela aqui, você pode subir, ó. A altura que você quer. Ela tem sete alturas. Pra você colocar. Tá vendo? E aqui do lado, você põe o mouse. E aqui, você põe o notebook. E olha que bonitinho, gente. Ela vem numa lanterna. Caso você quer editar à noite, alguma coisa. Ó. Muito bonitinho, né, gente? Essa mesa aqui, eu paguei, eu acho que 160 reais. Na onde eu trabalho. Opa! No lugar onde eu trabalho, eu paguei 160 reais. Gente, tá me ajudando muito. Eu sei que muita gente vai falar assim. Nossa, Amanda, mas que dinheiro jogado fora. Gente, eu também, às vezes, acho que é um dinheiro jogado fora. Mas como eu trabalho na área. Eu vou dar uma pequena explicação pra vocês. Como eu trabalho na área. Eu vejo que muita gente perde o notebook. Devido ao mau uso de usar ele na cama. Colocado em cima de um travesseiro. Em cima de uma coberta. O que que acontece? O notebook, ele esquenta. A pessoa nem percebe. Mas ele esquenta, esquenta, esquenta. Muita gente percebe que vai ver que tá quase queimando a perna. E muita gente nem percebe isso. Então, gente. Por que não gastar 160 reais numa mesinha do que perder um notebook de 1.800, 2.000 reais. Sei lá quanto que é o valor dos seus notebooks. Então, eu já penso por esse lado. Que isso aqui não é um dinheiro jogado fora. É um investimento. Porque futuramente, gente. Eu tenho certeza que meu notebook vai me agradecer. E pra facilitar também. Ela vem essas entradas USB. Aqui. E, gente. Eu tô amando essa mesinha. Pra vocês terem noção. Ela é uma... Vou até segurar assim. Ela é uma mesinha multiuso. Eu uso tanto pra pintar os meus livros. Jardim Secreto. E tanto pra editar vídeo. Pra se deitar no sofá. Pra deitar no colchão. Eu uso essa mesinha pra tudo. Quem disse que essas mesinhas é só pra notebook? Agora eu vou mostrar pra vocês roupa. Roupa eu não compro muito. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não compro muito. Compro bem pouca roupa. Porque, gente. A pessoa aqui, cada dia mais, ela tá engordando. Sabe? Em vez da pessoa emagrecer. E a pessoa tá engordando. Então eu não invisto muito em roupa, calça jeans, essas coisas, não. Eu invisto em saia, vestido. Que mesmo você estando gordinha, tem como você gambelar, né? Então eu comprei esse mês, esse short jeans. Porque eu tava muito sem short jeans. Deixa eu fechar o botão dele aqui. Tava muito sem short jeans, gente. Eu sei que vocês vão falar assim. Amanda, mas a gente agora tá entrando no inverno. Gente, mas impossível a gente tá entrando no inverno e tá esse calor extremo, né? Porque aqui na minha cidade, eu já falei pra vocês, eu moro em Leme. E, gente, aqui é muito calor, sabe? Parece que o sol tá bem em cima da nossa cabeça, assim. Porque é incrível. Incrível. Então eu comprei esse short aqui. Deixa eu ver a marca dele. Hilutz. Não sei se isso é marca. Ele é assim. E atrás ele é bem bonitinho. Olha que ele tem no bolso, um lacinho. E olha. Ele é bem simplesinho. Gente, eu não gosto de short, saia, essas coiseiras muito... Uou! Não gosto muito, não. Eu gosto do básico. Eu gosto mais de empreitar com acessório, batom. Isso sim. Mas roupa nem tanto. Já comentei com vocês em outros vídeos que o meu primo, que mora em Minas, ele vende roupa. Então ele sempre tá vindo pra cá e quando ele vem, gente, eu tenho que dar uma olhada, né? Então eu comprei dele esse mês três peças de roupa, que eu vou mostrar agora pra vocês. A primeira que eu comprei foi essa blusinha aqui, ó. Ela não é nem cobra, não é nem tigre. Eu não sei, gente, que estampa que é essa? Parece até de cobra, né? Aquela estampa de cobra. Tá meio difícil de mostrar pra vocês, né? Ela é assim, ó. E eu gostei bastante dessa blusa, gente. Deixa eu chegar aqui, ó, mostrar pra vocês. Gostei bastante. Ela tem esses babadinhos aqui, ó. E fica muito bonitinho, sabe? Ela fica bem assentadinha aqui e embaixo ela fica bem soltinha, bem folgadinha, sabe? Eu gosto muito de blusa assim, gente. Porque com esse calor que a gente anda passando aqui, por que não colocar uma blusinha bem folgada e um shortinho, né, gente? Gente, que eu amo esse tipo de roupa. Amo mesmo. Essa outra blusa que eu vou mostrar pra vocês. Quem me assiste aqui no canal sabe que eu sou a louca da coruja. Tipo assim, né? Que eu sou a louca da coruja. Então, gente, eu não podia ficar sem essa blusa. Quando eu vi ela, eu fiquei extremamente doida. Olha que blusa linda. Eu não sei falar o preço, pessoal, porque essa aqui já faz fazer um pouquinho de tempo que eu comprei. Mas as peças que eu for lembrando, eu falo, tá bom? Ela é de coruja. Sim, gente, essa blusa é de coruja. Olha que lindeza. Ai, gente, ela é muito linda, né? Ela é blusinha estilo essa que eu tô usando aqui da Hering. Só que ela tem a coruja. Ela é diferente da minha. Ela é de corujinha. E eu amei. Atrás, assim, ela é aquela costa nadador, né? Que chama. Ela tem essa costura branca do lado. Que pra vocês aí deve estar parecendo cinza, mas é branca. Ela é assim, ó. Gente, ela é muito gostosinha. Eu sempre tô usando essa blusa. Sempre mesmo. Última peça que eu comprei do meu primo foi uma calça que imita jeans. Que é essa daqui, gente. Ela é imitação de jeans. Ela é uma legging. Ela é assim, ó. Comprida. E ela é assim atrás. Ela é da marca Encanto. Assim. Gente, ela imita muito jeans, né? Eu gostei dela por causa disso. Porque às vezes eu enjoo de trabalhar de calça jeans. Então eu gosto de trabalhar com essas leggings, sabe? Aí ela é comprida, como eu falei pra vocês. E é uma imitação de jeans, gente. Que muita gente acha que é jeans. Mas na verdade eu tô super confortável por ser uma legging. Esse mês também, gente. Eu já mostrei em outros vídeos pra vocês que eu sou a doida da saia, né? Quando eu gosto de um modelo de saia, gente. Eu compro várias outras cores do mesmo modelo. E esse mês eu encontrei o meu modelinho que eu mais gosto de saia. Que é esse de babadinho embaixo. Na cor preta. Eu tenho azul, tenho verde e faltava preta. E eu quero uma vermelha. Se alguém souber aonde tem a vermelha dessa saia pra vender, gente. Me fala. Que eu tô doida. Ela é assim. E atrás ela tem esse risco, ó. Ela é bem despojada. Serve tanto pra usar um look mais social. Quanto uma blusinha mais despojada, tá? E ela tem esses babadinho embaixo, ó. Que vocês com certeza já devem conhecer essa saia. E ela é da Briard. Não sei se é marca. E eu comprei na Seller, gente. Por incrível que pareça. Eu nunca vou na Seller. Quando eu vou, eu dou de cara com uma lindeza dessa. E eu paguei até com o preço. Eu não usei ainda. Ó. Olha o preço, gente. 69 e 99. 70 reais, né? Um preço justo, né, gente? Porque a saia é um pano bom e grosso. Pra não falar que eu não comprei nada de inverno. Eu comprei, sim, gente. Comprei esse camisete floral. Floral. Ele é um floral, assim, meio fundo preto, né? Na verdade, eu acho que isso aqui nem é um floral, gente. Ele parece meio manchado. Parece umas flores. Não sei exatamente a cor que é esse camisão aqui. Ele é assim. Aqui ele tem dois bolsos. E, gente, eu achei muito lindo. Esse aqui eu paguei, eu acho que 70 reais. De uma amiga da minha sogra, que ela tem a loja dela. E minha sogra viu lá, ela trouxe pra mim. E quando ela me trouxe essa blusa, gente, esse camisete, eu fiquei louca. Eu tenho vários camisetes desse. Eu uso tanto na meia estação quanto no inverno, gente. Porque eu acho isso aqui, gente, que cai bem com tudo. Eu acho muito lindo. Gosto bastante de camisete. Eu acho que fica um look, assim, ó, que você acerta de primeiro. Agora eu vou mostrar pra vocês duas canecas que eu ganhei no ovo de Páscoa. Gente, eu amo ganhar ovo de Páscoa que tem caneca. Quer me dar um ovo de Páscoa que eu vou amar? Me dê um que tem caneca. Eu amo usar canecas pra decorar, como porta-pincel, pra colocar lápis, caneta. Eu acho que fica super bonito e diferente. Dá um up no ambiente. E eu ganhei esses dois ovos aqui do Star Wars, que eu tô usando como porta-pincel. Eu não sou muito fã, assim, do Star Wars, mas eu, gente, eu amei essas canequinhas. Achei muito bonitinha. Olha. Achei que ficou super bonito. Esse daqui, gente, foi o que deu mais trabalho pra achar. Na todas as lojas e mercados que eu ia, tinha o Darth Vader. E não tinha esse. Eu não sei o nome dele. Não tinha desse. Aí eu falei, gente, não é possível que eu não vou encontrar. Aí eu tava no shopping. Aí eu falei, gente, vamos dar uma olhada na Le Biscuit? Porque eu amo ir na Le Biscuit. Acho que tem coisa super fofa lá. Aí tinha esse ovo lá. Sabe criança quando vê chocolate? Gente, eu fui abraçando o ovo. Falei, vamos embora. Não preciso mais ver a loja, sabe? De tão desesperada que eu tava através dessa caneca. Eu tô usando como porta-pincéis. Lá na minha penteadeira. Que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito. Eu não gosto de tomar aqui, não. Eu gosto de decorar com canecas. Eu sei que vocês vão me perguntar sobre essas plaquinhas aqui que vocês estão vendo no vídeo. Vou mostrar pra vocês uma foto dela. E vou mostrar de pertinho. Uma por uma pra vocês, tá? Eu vou falar antes de começar a mostrar as fotos pra vocês, tá bom? Bom, gente. Eu tava doida pra decorar essa parede aqui da minha casa. Eu vou pôr uma foto também do antes, como era essa parede. E do agora, como que tá, tá? Gente, eu tava doida. Eu queria colocar frases, sabe? Aquelas citações e tal. Aí meu marido falou assim, ah, mas isso é muito comum, né? Todo mundo tem isso, não sei o quê. Vamos comprar coisa que o pessoal entra aqui e vai falar, nossa, realmente, é a cara de vocês. Então eu fui no Mercado Livre, tava procurando plaquinhas vintage. E eu encontrei esses aqui. O modelinho tem vários, mas eu escolhi esses. E, gente, eu tô doida pra comprar mais. Por quê? O preço é ótimo e o frete era grátis. Então era assim, ó. Cada três ou quatro que você comprava, a quinta era de graça. Se eu não me engano, era isso. Três, a quarta era grátis. Se eu quiser, a partir de três peças, a outra peça saía grátis. Então aqui no meu caso eu comprei cinco, comprei quatro e ganhei uma. E o frete era grátis. Então ao todo eu paguei quarenta reais e ganhei mais uma de brinde, gente. Não é muito bom isso? Se vocês quiserem e o vendedor ainda estiver vendendo, eu deixo aqui embaixo o link dele. Porque quem gosta de pinap, várias outras coisas, de cerveja e tal. Muito legal pra decorar o ambiente. Cozinha, dá aquele up, assim, sabe? Fica bem legal. Eu deixo aqui o link abaixo pra vocês. E agora eu vou mostrar uma por uma que eu tenho certeza que vocês estão curiosos pra ver. Muito legal, né, pessoal? E o preço também super bacana. Como que eu fiz pra colar elas aqui? Vocês devem estar se perguntando. Ela vem com aquela fita dupla face, tipo fita crepe. Não grudou na minha parede, gente. Aí o que eu fiz? Comprei aquela fita da 3M, que é dupla face, mas é tipo aquele gelzinho. Então eu comprei aquela fita e caprichei. Lotei aqui, assim, aqui, aqui e aqui. Os quatro lados dela eu lotei e coloquei uma aqui no meio. Ó, eu posso fazer o que for, ó, gente, que ela não sai, ó. Ó, tô forçando que ela não sai. Porque é muito boa. Aquelas que parece durex ou fita crepe, não presta. Não sei a parede de vocês aí de casa como que é. Mas aqui em casa, o que durou foi essas da 3M, que parece uma fitinha de silicone. Então, gente, eu tô in love com essa parede. Eu gosto, assim, de coisa diferente. Eu não gosto muito de coisa tradicional, essas coisas. Por quê? Eu e meu marido somos jovens. E a nossa casa, cada lugar, assim, tem que ter um pouquinho da gente, né? E aqui, gente, tem um pouco de cada um. Eu amo The Walking Dead. Já falei pra vocês. Eu amo The Walking Dead. Então, com certeza, tinha que ter alguma coisa de zumbi na minha casa. Com certeza. E meu marido ama os Beatles. Ele ama muito. Então, eu queria deixar um aqui pra lembrar dele. E aquele lá é tanto pra nós dois, tá? Aquele da mulher fazendo assim, ó. Então, aquele lá lembra nós dois. Porque eu acho que nós dois somos bem esforçados, né? Que a gente trabalha bastante. Então, isso me lembra trabalho. Então, o primeiro é nós dois. Esse aqui é do meu marido. Com certeza, dos Beatles. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui pra vocês. Do YouTube, eu nem preciso falar nada, né, gente? Eu lembro de vocês. Eu lembro do meu canal. Eu lembro do meu esforço aqui. Porque, gente, gravar vídeo não é fácil. Já falei em outros vídeos pra vocês. Por isso que eu sempre peço pra vocês me darem joinha. E nunca me derem negativo. Porque, gente, dá trabalho. Só quem grava sabe o quão trabalhoso é. Mas eu não faço por causa de dinheiro, por causa de nada. Eu faço porque eu gosto. Então, esse aqui é pra representar o meu segundo trabalho. Que é o YouTube. E, gente, essa daqui... Vou até abaixar pra falar com vocês. Essa daqui me lembra muito eu e o meu marido. Tá falando... To alcohol. A solução e a causa dos seus problemas. Falando nessa plaquinha. Porque, gente, a gente gosta muito de cerveja. Eu nem tanto, mas o meu marido ama cerveja. Cervejas importadas, cervejas brasileiras. Ele ama. Então, eu queria que essa daqui simbolizasse também ele. E nós dois, né, gente? Porque sempre que ele tá bebendo, eu vou lá dar uma bicadinha, né? Então, cada plaquinha aqui tem um significado muito grande pra gente. Não foi só eu que escolhi. Como eu disse pra vocês, nós dois foi selecionando. Gente, eu super indico mais uma vez esse vendedor da internet pra vocês. Chega muito rápido. Muito ótima qualidade. Muito legal. Parece bem coisa antiga, sabe? E eu quero comprar muito mais. Agora eu vou mostrar pra vocês quatro maquiagens que eu comprei esse mês. Não é muita coisa, porque, gente, é pessoa que já tem demais, né? Então, pra não ficar louca da maquiagem, comprei só quatro. E vocês vão saber o porquê dessas quatro. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, eu comprei duas assim, que elas são meio peroladas. Essa daqui é marrom. Acho que tá dando reflexo, né? Deixa eu abrir a embalagem, que eu não abri ainda. Pronto, eu abri aqui as embalagens e vou mostrar direito pra vocês, ó. Essa daqui é tipo um marrom com branco. Não sei se vocês... Deixa eu tentar focar só ela. Marrom, branco e dourado, gente. Ela é muito boa. É de uma marca que eu sempre gosto, que é a Fenza. Gente, além de ser uma marca barata, mas essa aqui é extremamente barata. Eu vou falar. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês se encantarem. Depois eu falo o preço. Essa marrom aqui é a 02. Essa cinza é a 01. Ela é cinza e o fundo branco. E, gente, muito lindas, né? Muito lindas. E a embalagem é super resistente. Olha, super bonita. Fica assim. E também vou mostrar mais outras duas, que é da Fenza. Eu já usava. Já mostrei essas paletinhas pra vocês aqui no canal. Que eu já comprei. Que até então eu achava que era barato, gente. Mas depois que eu comprei essas daqui, eu vi que realmente eu paguei caro naquelas. Comprei mais essas duas aqui. Tons de marrom e tons de prata e chumbo, né? Meio preto assim. Essa daqui é a 03. Essa daqui é a 04. Gente, vocês não sabem. Estão por fora de quanto eu paguei. Ó, a maquiagem de hoje. Ó. A maquiagem de hoje eu tô usando essas duas paletinhas aqui. Na hora que eu falei pra minha irmã, ela falou assim, Amanda, você é doida de usar um produto desse tão barato no olho. Falei, gente, mas essa paletinha aqui é a mesma que eu vi no shopping. Então, com certeza veio do mesmo lugar, né? Então, resumindo. Adivinha em quanto eu paguei. Se você tá me assistindo de pé, senta. Senta que vocês vão cair dura na hora que eu falar o preço dessas belezuras, gente. Ai, vocês não sabem. Chuta aí de casa. Quanto vocês acham que eu paguei nessas paletas aqui? Chuta. Chutar errado. Sabe quanto que eu paguei? Um real em cada paletinha dessa. Sim, gente. Paguei um real. Eu sei que vocês devem estar falando assim, Amanda, você tá mentindo. Não, gente. Não tô mentindo. Paguei R$4,00 ao todo aqui, ó. R$4,00. Sabe o que é R$4,00, gente? Na paletinha da Fenza. Comprei também uma bolsinha, que eu acho que é meio desnecessário mostrar aqui, mas eu queria mostrar. Comprei também nessa lojinha de R$1,00. Gente, às vezes eu vou viajar e não tenho onde pôr brinco, sabe? Então eu comprei essa daqui bem pequenininha mesmo, só pra pôr brinco, sabe? Eu achei a cor dela mó bonitinha, assim, de lacinho, florzinha e R$1,00, né, minha gente? Agora, gente, vai abaixar o espírito aqui do acessório. Porque, gente, eu dei a louca do acessório de brinco, né? Vamos falar português, claro. Eu dei a louca do brinco na Pink Biju. Mas, gente, a loja estava com, 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 com 50% de promoção. Gente, é pra ficar louca, né? É pra ficar louca. As meninas da Pink Biju, gente, elas me deixam doida. Quando elas vêm com a sacola, assim, pra mim escolher o que eu quero, eu fico doida. Eu não sei o que é pegar. Porque tem muita coisa, muita coisa. E eu sempre aproveito as promoções de 50% da loja. Porque vale muito a pena. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e vocês vão confirmar comigo. Vou começar mostrando pra vocês pulseira. Gente, eu tava doida por causa de pulseiras assim, sabe? Esses mix de pulseira. Eu vou chegar bem próximo aqui pra vocês verem. E olha que bonita, gente. Essa aqui eu não vou lembrar o preço. Porque eu já tirei a etiqueta. Desculpem. Mas eu não vou lembrar o preço. Ela tem essas aqui sem nada, ó. E essa do meio aqui, só uma. Deixa eu virar pra cá. Só uma, olha. Cheia de strass. Deixa a minha câmera focar. Foca, 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 foca. Foca na foca. Acho que a minha câmera não vai focar, minha gente. Mas ela é cheia de strass, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Então, ela fica no meio assim, gente. Ela fica muito linda. Eu já usei essa pulseira. Sempre que eu saio, eu tô pôndo ela, sabe? Tá virando tipo um... Vou até ficar com ela aqui no vídeo, ó. Pra fazer bastante barulho aí de cara pra vocês verem. Olha, gente. Que bonitas que elas são. Vou ficar com elas. Pra... Dar... Pra dar barulho nesse vídeo. Então, eu vou ficar com elas. E outra pulseira também. Só que essa daqui eu achei muito delicadinha, gente. Ela é muito bonitinha. É essa daqui, ó. Ela é assim. Deixa eu tentar fazer de um jeito que vocês consigam ver aí de casa. Ela é assim, ó. De três tons. Esse prata mais escuro. Dourado. E esse prata bem claro, que é o convencional que a gente conhece. Aí elas vêm com tipo esse símbolo do infinito aqui, ó. Nas três tonalidades da pulseira. Aí nos... Nos infinito aqui, elas têm essas pedrinhas de strass. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí de casa. Gente, ela é muito delicadinha. Ela é tipo uma Pandora, sabe? De tão delicadinha que ela é. Ela é muito bonitinha. É claro que eu ando a doida na pulseira. Saio com essas e mais essa, né, gente? Então, eu acho que essa é pra uma coisa. Essa aqui é uma pra um look mais arrumadinha. Essa pulseira aqui também, eu não vou lembrar o preço. Me perdoem. Mas se eu não me engano, eu paguei 10 reais ou 9. Acho que foi isso. De 10 a 9 reais. Essa daqui provavelmente seja isso também. De 9 a 10. Mais que isso, não. Acho que não tem nada a ver. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu mais amo. Que é brinco, gente. Pessoa que ama brincão assim, ó. Quanto maior eu brinco, melhor. Eu não sou muito fã de brinco pequenininho, não. Eu já gravei vídeo mostrando pra vocês os meus pequenos. Mas eu nem uso muito. Eu gosto mais de brincão. Esse aqui também eu comprei na mega promoção da Pink Biju. Ele é assim, ó. Vou chegar bem próximo pra vocês verem. Ele parece um leque, né, gente? Com essa pedraria super bonito. Esse aqui tava 28 reais. De 28, gente, eu paguei 14. Então esse daqui foi 14 reais. Muito barato. Outro brinco também estilo leque. Que eu acho super bonito esses brincos. Eu só não gosto muito daqueles brincos leque de pena. Não sei. Eu tenho uma má impressão que aquilo... É... Que aquilo estraga, sabe? Eu não sei. Nunca comprei. Mas parenta que estraga. Esse daqui é tipo leque também. Cheio de pedraria. Só que é um brinco pequeno, né? Em vista do que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui tava 22 reais. Eu paguei 11 reais, minha gente. Muito baratinho, né? Muito barato. Porque os brincos da Pink Biju, gente, é de ótima qualidade. Todos os meus acessórios são de lá. Eu não tô sendo paga pra fazer publicidade da marca, não. Eu falo, gente, das minhas comprinhas, do que eu realmente gosto. O que eu compro, eu gostei. Caso eu me arrependa, eu posso até gravar um vídeo pra vocês de reprovados e aprovados, se vocês quiserem. Mas, gente, se eu mostro é porque é de boa qualidade. Esse brinco aqui, gente, eu achei que ele é aquele brinco de... Uou! Eu cheguei! Sabe? Porque ele é muito bafônico. Ele é assim, no tom de azul. E olha que brinco bafo. Bafônico. Se minha câmera ajudar a focar, vocês aí de casa vão conseguir visualizar. E olha que brinco bafônico, minha gente. Esse brinco aqui tava 21 reais. Paguei 10,50. E olha isso, gente. Ele tem essas pérolas aqui, ó. Daqui ele é soltinho. Esse é a pedrinha azul, ele é solta, ó. Gente, que lindeza. Esse aqui eu ainda não usei, hein? Tô esperando uma ocasião bafônica pra usar ele. Outro também, que é de se arrepiar, é esse aqui, gente. Quando as meninas foram levar a sacola pra mim, a avó do meu marido tava lá. Ela não gostou muito desse brinco aqui, não. Ela falou, ai, Amanda, ele é muito grande, maior que você. Mas, gente, eu gosto. Não adianta. Quer me agradar é dar brincos bafônicos assim, grandes, sabe? Eu amo. E olha que lindo, gente. Ele é tipo ouro velho, bruxado pro marrom. Ele tem essas pedras assim, transparentes. E essas bolinhas brancas aqui. Que eu acho que fica um luxo. E sabe qual é o preço dessa lindeza aqui, gente? Tava saindo por R$17,00. Sabe quanto eu paguei, gente? R$8,50 nessa belezura. Muito barato, né, minha gente? Muito barato. E eu já usei ele. Ele fica super lindo. Gente, eu gosto, né? A pessoa que quando gosta, gosta. Esse daqui também eu ainda não usei. Porque ele é muito divo. Eu achei ele lindo. Que é nesse tom de verde. Gente, esse daqui foi o mais assim... Simplesinho, né? Que eu comprei. Modo de se falar, né? Porque o glamour dele também tá alto aqui. Olha quanta pedraria tem. Não sei se na câmera vocês vão conseguir ver. O fundinho dele tem tipo um tecido. Gente, ele é muito lindo. Aqui ele tem tipo uma corda, sabe? E essas pedrarias lindas. Ah, esse daqui... Deixa eu ver quanto que eu paguei. Esse aqui tava saindo por R$25,00. E eu paguei R$12,50. E olha que lindeza que é esse brinco, minha gente. Eu achei ele muito lindo. Também ainda não usei. Mas logo, logo vou usar, né? A pessoa aqui tudo que compra já quer sair usando, né? Usar tudo de uma vez. Ter R$50 a orelha pra usar o R$50 brinco. Eu comprei aquele marrom junto com esse verde aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu comprei esse verde aqui. Eu sei que vocês vão falar assim, mas Amanda, você com brinco pequeno. Eu comprei esse verde, gente. Porque às vezes a gente tá tão emperequetada que às vezes a gente não quer pôr um brincão assim, sabe? Quer pôr uma coisa básica. Que você já tá com uma coisinha no cabelo. Já tá com um big no colar. Às vezes você não quer causar tanto na orelha. Então eu comprei esse verdinho aqui, porque a avó do meu marido ficou doida por esse verdinho aqui. Ela falou, Amanda, que lindo, não sei o quê. Combina com um vestido verde seu. Aí eu falei, nossa, é verdade. Então eu acabei comprando. Ele é assim. Vou tentar chegar bem próximo pra vocês verem que lindo. Quem vê acha que é esmeralda, né, gente? Então deixa as pessoas acharem que o meu brinco de R$9 é esmeralda. Porque esse aqui tava saindo R$18, eu paguei R$9. E ele é muito bafônico também. É super festa, né? Eu achei muito bonitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que vai entrar na moda, gente. Eu sei que vocês vão falar assim, ah, Amanda, essa moda é antiga. É antiga, mas agora no outono ela tá voltando com tudo. Todos os comerciais de loja que você for percebendo, vai olhando os brincos das pessoas. Gente, o brinco de pena está voltando. E tá voltando com tudo. Todas as lojas que eu vou, assim, eu dou uma olhada, mas eu não compro porque eu já tenho a minha queridinha de brinco, que é a Pink Biju. Eles estão lançando o brinco de pena novamente. E claro, gente, eu não poderia ficar de fora, né? Que como vocês sabem, eu gosto muito de brinco assim, diferente. E eu comprei esse no tom azulado, assim, meio esverdeado. Que eu gosto bastante. Ele tem umas correntes soltas, com umas miçanguinhas embaixo. Então ele é super bonito. E o preço, gente? Tava saindo R$10. R$10 esse brinco. Eu paguei R$5. Tem noção disso, minha gente? R$5 num brinco super bonito desse? E ele fica bonito, gente, com qualquer tipo de cabelo, viu? Porque, ó, quem gosta de usar um só, olha que bonito que ele fica, ó, no meio do cabelo. Olha. É claro que aqui eu tô com o outro por baixo, não dá pra vocês repararem tanto. Mas ele fica super bonito, gente. Impossível a gente errar usando esses brinques super bonitos de pena. Bom, meninas, então foi esse o vídeo de hoje. Mostrei resumidamente pra vocês. Não fiquei mostrando mínimos detalhes tudo. Mas foi isso que eu comprei. Como eu disse no começo do vídeo, eu não tô aqui pra ostentar nada. Pelo contrário, eu tô aqui pra mostrar as novidades pra vocês, mostrar as novas tendências e o meu gosto principalmente, né? Porque nem tudo que eu mostro aqui agrada a vocês. Mas é o que eu gosto e é o que eu me sinto bem, tá bom? Quero deixar também bem claro que eu não comprei tudo de uma vez. Vou deixar repetir novamente. Não comprei tudo de uma vez. Comprei nesses meses que eu fiquei sem gravar vídeo de comprinhas. Juntei tudo e mostro pra vocês. Não vou gravar mês a mês de comprinhas. Porque tem mês que eu nem compro nada. Que eu prefiro juntar tudo e mostrar tudo de uma vez só, tá bom? Combinado assim? Então tá bom. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Todas as dúvidas, sugestões, comentários. Mesmo se você não gosta do meu vídeo, pessoal, nunca dê negativo, tá bom? Não gosta do meu vídeo? Fecha a página e não assiste. Porque eu prefiro que vocês fechem a página e não me dê negativo do que ficar negativando o meu vídeo sem mais, sem menos, não é verdade? Se você não gosta de vídeo assim também, nem assista. Porque aqui, gente, eu vou mostrar, eu vou falar. E claro, é vídeo de comprinhas, né? Por que não dar as dicas pra vocês aí de casa? Espero muito que vocês gostem mesmo. Sempre lembrem de avaliar o vídeo, dê muito joinha pra mim, tá certo? Pra mim voltar aqui e mostrar muitas outras comprinhas. Porque eu amo gravar, tá bom? E eu sei que vocês aí de casa gostam de assistir. Então, ó. Um big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, lembra? Tudo que eu falei aqui, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Tchau.